Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Dicas da Fernandinha e hoje é domingo de Páscoa e cá estamos nós no hospital. Fernandinha tá com tosse, dor de ouvido, então a gente veio trazer ela no outro rindo. E nariz. Tá vendo o nariz também? Até que tá vazio. A fichinha aqui, ó. Agora vamos esperar. Vem lá, ficou fazendo almoço de Páscoa pra gente. Tá razoavelmente vazio o hospital, acho que vai ser rápido. Vamos ver aqui o que ela precisa tomar, né, porque dor de ouvido não é fácil. Eu já tive muita dor de ouvido, inclusive na infância, não é fácil não. Então tem que trazer rapidinho, né, pra nada por dor de madrugada com dor de ouvido. E o homem veio trazer ela. Lagunceira, né? Ela já vai te chamar. Pessoal, hoje é segunda-feira à noite já. E eu queria muito ter mostrado pra vocês o nosso almoço de Páscoa, no domingo de Páscoa, sem glúten, mas não tive como. Fiquei com a Fernandinha no hospital, a Fernanda tá com infecção no ouvido, e um resfriado muito forte. Então, chegamos aqui pra almoçar quase duas horas. A vovó fez o nhoque sem glúten, dá do ducho. E fez frango assado. A Fernandinha ganhou um Kinder Ovo grande, porque é sem glúten, né? Veio até um bonequinho super bonitinho que tá por aqui, queria até mostrar pra vocês, tão lindo. Mamãe! Eu acho que seu Kinder Ovo era do Rei Leão, né, filha? Era. Era, né? E o bichinho, cadê que veio? Tão bonitinho. O bichinho tá na casinha da Masha. É? Pega pra mamãe mostrar, ó. Eu mostro. Eu mostro. Vem, gente. A Fernandinha tá aí. Oi. Um pouquinho melhor, né, filha? Sim. Olha o bichinho que veio. Ah, é uma garcinha, tá bem leão, acho, né? É. Lindo, né? Também veio uma tatuagem no ovo da Mairi Jopone, que eu dei pra minha tia. Então, eu queria ter mostrado pra vocês, porque a vovó, ela faz o chocolate vegano. O chocolate dela é sem glúten, sem lactose. Eu queria ter mostrado, mas enfim, eu não consegui. Então vai ficar pra uma próxima, tá? Aí, essa semana, conforme eu for fazendo as coisas aí, eu vou mostrando pra vocês. Eu tô querendo pedir salgadinho lá da Mariles, pra mostrar pra vocês como que é, porque eu falei das limpadinhas do meu casamento, né? Então eu tô querendo pedir pra mostrar pra vocês. É... Mariles da Inhamelo! Cortei o cabelinho da Fê, porque como ela tá... Mamãe, não tem maracujá pra tudo, nem. É, você tá cheirando maracujá mesmo. Tomou suco de maracujá. Gato pode comer maracujá? Pode. Eu cortei um suquinho de maracujá pra macho. Cortei o cabelinho da Fê, porque como ela tá com fecção de ouvido, ela fica muito com o cabelão molhado, sabe? Todo dia ela lava o cabelo, fica aquele cabelão molhado. Pode, vóvão. Cortei pra ver se ela melhora. Eu dei suquinho de maracujá pra macho. É. A mamãe tá fazendo... Eu achei uma outra... Eu achei uma outra seringuinha, a seringuinha lindinha. É. Aí eu dei suquinho de maracujá pra macho, porragem. É. O Rajo não curtiu... Então, a vovó tá fazendo uma feijoada que ela faz sempre. E eu quero mostrar pra vocês aí. Gente, eu dei suquinho de maracujá pra macho. É. E porragem. O Rajo não curtiu tanto não. A macha amou. Ficou puxando a seringa. É. Eu nunca dei suco pra gato. Não sei como que é. Puxando a seringa, gente. Acredita? Hã? Acredita, gente, que a macha ficou... Que a macha ficou... A macha ficou... Eu tô vendo a frente deles. Né? Eu pus aqui. O Rajo tá aqui, ó. Todo sentimental. Posso mostrar a macha? Tá difícil cuidar dele. Ó, gente, eu vou mostrar a macha. A gente tá jantando. A gente tá jantando. Ó, gente, a minha filhinha jantando. Dá oi, filha. Oi. Oi. Ó a papinha dela. Gente, acredita que eu dei suco de maracujá pra ela? Ó, feijoada da vovó aí. Vou deixar os ingredientes na descrição do vídeo pra vocês. Porque a feijoada da vovó é diferente. A vovó faz a feijoada. Ela coloca frango. É gostosa. É diferente. Gente, ela fez um quiabinho aqui, ó. E vai ser nossa janta. Gente, vou mostrar. Ó, gente. Tá formando? Tô. Ó, gente. Essa carninha que eu dei pra minha filha, eu vou mostrar como é ela. Ah, eles gostam, né? Ó, tá aqui. Eles já comeram, filha. É, vai lavar essa mãozinha. Vai, vamos pôr uma blusa de frio. É muito boa. Deixa eu ver o que que tem. Carne para gatos de 3 anos até 10 anos. Vai lavar a mão, vou pegar uma blusa pra você. Então é isso, pessoal. A Fernandinha vai tomar amoxil, então, 10 dias, tá? A vovó que fez, eu não sei. E aí, o médico passou amoxil pra ela 10 dias. E falou que ela poderia ir pra escola. Eu optei por não mandar pra escola, porque, assim, não sei se essa gripe passa pra outras crianças, tudo, então eu optei em tratar ela em casa, né? Tem que pensar no filho dos outros também, né? Porque, apesar que o médico liberou ela pra escola, eu fico com receio de mandar e passar pra outras crianças, porque tá um resfriado bem forte, viu? E, então, esses dias ela vai ficar em casa comigo, na sopinha, no suquinho. Tô tentando fazer ela tomar chá. O papai vai trazer abacaxi, eu vou fazer chá de abacaxi, vou ver se ela toma. E é isso, tô cuidando dela. E conforme eu for conseguindo, eu vou fazer vídeo aí pra vocês, tá? Deixem o like, se inscrevam no canal. Muito obrigada. Queria muito ter mostrado a Páscoa, fiquei até triste que eu não consegui fazer vídeo. Mas, você tem que cuidar dela, né? E, realmente, eu ia fazer o nhoque, eu ia mostrar o vídeo, eu ia assar o frango, mostrar pra vocês, mas acabei falando, mãe, tenho que levar a Fernanda pro hospital, faz o almoço e vou correr com ela. E a dor de ouvido já passou, ela tá sem dor agora, graças a Deus. A dor de ouvido passou, mas ela tá tomando os remédios e tá tossindo muito, tá? Então, é isso. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.